Como é que ele estava? Ele estava desidratado, com algumas queixas gástricas. Diariamente, o resumo da etapa da volta a Portugal em bicicleta. Já no seu dia, no Algarve, vai um bateco. Uma bela aquisição, diga-se. Querem encostar a amarelo. Centos quilómetros. Luta contra o tempo. Tudo, às 20 horas e à 1h30. O mais rápido. Todos os dias, na RTP3. Na idade não está nada mal, não é? Uma boa forma de chamar velho alguém.